Olá pessoal, tudo bom né? Se você clicou nesse vídeo aí, peço para você ver até o final desse vídeo. Gente, cinco dias atrás, história do povo, história que eu gosto de repassar para os meus seguidores. Uma criança de sete anos, oito anos, foi convidada para participar da festinha de final de estudo de colégio. Na verdade, festa de confraternização. E daí que chegou um bilhetinho na casa da mãe dessa criança. Mas, vamos levar, cada criança vai ter que levar um bolo, né gente? Para que essa festa saia bonita. Bolo, refrigerantes, né? Não importa a marca, mas é preciso levar sim. E daí que chegou o dia. A criancinha, os pais desempregados, né? A mãe botou um vestidinho nela muito bonitinho, simples, uma roupinha simples. E aí ela foi para a festinha. E a mãe dela não tinha condições de mandar fazer um bolo bonito, um bolo de chocolate, um bolo com muitas coberturas. E levou um bolo simples, comprado em um supermercado. E daí, quando a criancinha chegou lá, a menina já tinha bastante alunos, bastantes pais, bastantes mães, amigos, amiguinhos. Já estava no colégio. Gente, é uma história muito triste. Mas aí, a sua mãe, vendo as crianças brincando, disse, filha, vá brincar com os meninos, com seus coleguinhas, que hoje é o dia de você aproveitar. Ela brincou, mas a mãe percebeu que havia diferenças de brincadeiras. Muitos não queriam brincar com a sua filha. E daí que chegou a hora da partilha, de partir os bolos, de partir a ceia, né? Na verdade. E daí que chegou a hora que todo mundo partiu o bolo. Todo mundo foi partindo o bolo, foi partindo o bolo. E ela olhou assim para a sua mãe e disse, mãinha, ninguém quis partir meu bolo, mãinha. O que está acontecendo, mãinha? Que ninguém quer partir meu bolo. Mãe, a mãe olhou para a sua filhinha e disse, minha filha, É porque eles estão deixando o nosso bolo, minha filha, Para a gente, quando chegar em casa, nós tomar café juntos. Com os seus dois irmãozinhos, com o seu pai. Está deixando o bolo para nós. Ah, mãinha, é, mãinha. É, minha filha. Mas, gente, a inocência de criança, eu gosto muito. A inocência de criança. A mãe enganou ela, que é para ela não ficar machucada. A mãe foi lá, comeram todos os bolos. O bolinho que sobrou foi o principal que a criancinha levou. Que a menina levou. E quando chegou em casa, simplesmente, A mãe, antes de comer o bolo com sua filha, com sua família, Tirou uma foto e postou no Instagram. E contou a história mais ou menos assim. Quero que você acompanhe lendo comigo essa história. Ontem minha filha levou esse bolo para a festinha de encerramento, De aula para a escola. Voltou triste. Porque ninguém quis comer. Apenas ela comeu uma fatia. As palavras dela só quiseram comer os outros mais bonitos. Recheados e decorados. Aí eu ensinei que na vida é assim. Às vezes damos o melhor. Ou que pudemos, né? E vai ter quem não goste. Assim será em casa também. Relacionamento, trabalho, etc. Mas que temos que tirar o lado bom de toda situação. Ela imediatamente me perguntou. E qual é o lado bom disso? E respondi. É que tá uma chuvinha gostosa. A mamãe vai fazer um café. E vamos tomar café. Café da tarde em família. Ela começou a sorrir e gritar. Eba, eba. Vamos tomar café em família. Ai, ai, ai. Como amo essa inocência de criança. Como amo ensinar e aprender com eles. A vida, meus amigos, é dessa forma. Muitos, muitos julgam o livro por a capa. Muitos. Mas às vezes, quando você abre um livro, tem umas histórias boas dentro do livro. Então, não seja essa pessoa, não seja essa pessoa que quer ser melhor do que você. Seja a pessoa do coração bom, que Deus vai te ajudar, que Deus vai te dar em dobro tudo aquilo que você dá, aquilo que você retribui. E muito obrigado a todos que escutaram essa história, dessa criança verdadeira, viu? Dói quando você faz tudo e o outro te ignora Você se tranca no seu quarto e chora Porque não tem o que você merece Tchau, 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 tchau E aí